Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Nada melhor que um poeta para apresentar outro poeta. Vejamos o que o poeta Chacal fala sobre Viviane Mosé. Viviane escreve com o quê? Com o pé, marcando o compasso que vem de uma antiga melodia. Geratriz da poesia, com o ouvido, tirando de cada palavra todos os tons. Com a boca, soprando sobre a palavra um sentido único. Com o ventre, gestando o verbo no profundo, antes de dá-lo à luz. Com a mão, moldando maneira sua forma última no papel. Com o sexo, regando as frases com o melhor do seu mel. Pouco importa. Viviane escreve como raros. Vamos ouvir agora o poema Prosa Patética. Nunca fui de ter inveja. Mais de uns tempos pra cá tenho tido. As mãos dadas dos amantes têm me tirado o sono. Ontem, desejei com toda a força ser a moça do supermercado. Aquela que fala do namorado com tanta ternura. Mesmo das brigas, ando tendo inveja. Me disseram que a solidão é sina e é pra sempre. Confesso que gosto do espaço que é ser sozinha. Essa extensão, largura, páramo, planura, planície, região. No entanto, a soma das horas acorda sempre a lembrança do hálito quente do outro. A voz. O viço. Hoje andei como louca. Quis gritar com a solidão. Expulsar de mim essa senhora ciumenta, uma dona sedenta de versos. Mas tive medo. Medo de que, ao sair, levasse a imensidão onde me deito. A ausência de espelhos que dissolve a falta, a fraqueza, a preguiça. E me faz vento, pedra, desembocadura, abotoadura e silêncio. Tive medo de perder o estado de verso e vácuo. Onde tudo é grave e único. E me mantive quieta e muda. E mais do que nunca tive inveja. Invejei quem tem vida reta. Quem não é poeta. Nem pensa nessas coisas. Quem simplesmente ama e é amado. E lê jornal de domingo. Come pudim de leite e doce de abóbora. A mulher que engravida porque gosta de criança. Pra mim, tudo encerra a gravidade prolixa das palavras. Clarice, madrugada, mãe, ônibus, olhos, desabrocham em camadas de sentido. E ressoam como gongos ou sinos de igreja em meus ouvidos. Escorro entre as palavras, como quem navega num barco sem remo. Um fluxo de líquidos. Um côncavo silêncio. Clarice diz que sua função é cuidar do mundo. Eu que não sou Clarice nem nada, fui mal forjada, não tenho bons modos nem berço. Que escrevo num tempo onde tudo foi falado, cantado e escrito. O que o silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? Eu, cuja única função é lavar a palavra suja. Neste fim de séculos sem certezas, eu quero que a solidão me esqueça. O que o silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? O que o silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? O silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? O silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? A CIDADE NO BRASIL